Por que Jesus salveu para a nossa salvação? Porque no quebra a cruz, basta tu aleijar Porque Jesus salveu, há tempo de adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque Jesus salveu, basta tu aleijar Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque no pé da cruz, basta tu aleijar Porque Jesus salveu, basta tu aleijar Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque no pé da cruz, basta tu aleijar Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque Jesus salveu para a nossa salvação Porque no pé da cruz, basta tu aleijar Porque Jesus salveu para a nossa salvação É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é nossa salvagão E nos leva a dor, achando a reinar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar É tempo de adorar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar Porque Deus doeu cantar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é nossa obrigação Porque Deus doeu cantar, é Deus que adorar A causa de um cheiro em qualquer açude